Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Estamos começando mais um vídeo top, estamos num lugar bem top, aqui afastado um pouco da minha city, lugar top rapaziada. E hoje a gente veio falar sobre a minha nova ponteira de escape de inox. Se liga rapaziada, toda feita de inox, toda trabalhada certinho, se liga. Vai ficar muito top esse projeto rapaziada, olha como que espelha. Está meio sujo, mas falta dar uma polida nele, passar um produto para dar mais brilho. E vocês sabem que inox brilha demais, chama muita atenção, chama muita atenção para onde passa. A gente vai estar tirando essa daqui, vai colocar essa, vai ficar muito top, vai ficar muito top. Esse cachorro começou a brigar ali, você é louco. Então vai ficar muito top esse projeto aí, é um projetão que a gente vai lançar em breve. Olha esse cachorro, você é louco, muito doido. E a gente vai fazer essa alteração, ela vai colocar aqui, vai ser colocada aqui, onde está essa ponteira de 4, vai estar saindo mais ou menos assim, vai ficar muito top rapaziada, muito top. Elas são duas saídas de 3 polegadas, duas saídas de 3 polegadas, como vocês podem ver é muito grande, cabe tipo minha mão aqui dentro, essa daqui já é um pouco maior, cabe o meu braço inteiro ali. Uma ponteira dessa daqui, eu acho que no mercado livre que você vai achar essa daqui, mas você vai pagar aí na base de 500, 600 reais aí numa ponteira de inox, né? Vocês sabem que é caro, sem o abafador rapaziada. O meu eu acho que vou fazer direto, vou tirar o abafador. Cara, vai ficar um resultado muito top rapaziada, muito top. Vou estar ligando ali para vocês verem como que está o ronco. Está ligando aqui? Para vocês estarem vendo aí o ronco, né mano? Uma ponteira gigantona, a gente vai estar tirando essa ponteira que ela está em cima do abafador, como vocês podem estar vendo lá, está em cima do abafador rapaziada. Então a gente vai estar fazendo um trabalhinho aí, está tirando. Essa ponteira aqui é de inox, mas não foi um inox bem trabalhado não. Vocês podem ver que tem muito defeito nela aqui na parte de dentro, principalmente, né cara? Mandei colocar essa daqui, mas eu achei que ela ficou um pouco para baixo também. Ela ficou meio caída rapaziada, ela tinha que ficar meio rente aqui. Eu fui ver só depois de um a dois dias, aquela empolgação, né mano? De fazer o escape de preparar. Então foi feito aí, mano, mas vocês podem estar vendo que o abafador lá embaixo rapaziada, olha, está vendo o abafador? Está por cima, mano. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais, né? Ergue mais ou menos aqui, né? Nessa rente aqui, olha, o para-choque, né? Eu achei que ele ficou muito para baixo, cara. Olha o espação que ficou aqui, ficou feio. O resultado vai vir, né? O carro está um pouco sujo rapaziada, não liga não. O carro está muito sujo, cara. Preciso dar uma lavada urgente nesse carro, mas projetinho está vindo, cara. E essa ponteira de inox aqui, olha, era meu sonho, né? Fazer ela, deixar ela dupla assim. Olha que top, olha que linda, mano. Você é louco rapaziada, muito top demais, olha isso. Rapaziada, mano, para muitos que perguntam, as duas saídas aqui, olha, é de 3 polegadas, mano. Só quem conhece as polegadas sabe o tamanho que é, é muito grande. E é muito top, cara, muito top. Vai vir projetão brabo. Vamos dar um rolezão ali, mano, gravar um carro vlog. Deixa eu só ver se não caiu nada aqui, não. Caiu nada. Então, bora aí saindo, mano, naquele carro vlog pesado. Para muitos de vocês que não viu como está o barulho, mano, se liga. O barulhão está pesado, filho. É louco. O bagulho chama. Então, cara, essa ponteirona aqui vai ficar muito top, rapaziada. Se liga no bagulhão. Olha isso, que coisa linda, mano. Que obra de arte, cara. Muito lindo, de verdade, cara. Nossa, vai ficar muito top esse projeto. Logo, logo a gente vai lançar esse projetão aí no canal. Fique ligado. Eu estava com a meta de bater... De esperar bater os 16 mil inscritos para estar colocando essa ponteira, né? Mas eu não sei se eu vou aguentar esperar não, rapaziada. Não sei se eu vou aguentar esperar os 16 mil inscritos, não. Eu acho que ela vai vir antes. Não sei, não sei o que pode acontecer. Eu posso estar esperando, sim, bater os 16 mil inscritos e fazer o especial de 16 mil inscritos aí colocando essa ponteira de inox. Então, para vocês que querem ver, mano, essa ponteira de inox aqui no polão, cara, fortalece demais a gente na caminhada. Né, mano? Compartilha o máximo os vídeos aí para a gente... Para bater os 16 mil inscritos logo para a gente estar instalando essa ponteira aqui. Não vejo a hora de estar instalando ela, cara. Nossa, era meu sonho essa ponteira aqui conseguir realizar, né? Então, lembrando vocês sobre valores aí, você vai variar muito entre 500 e 600 reais aí, dependendo do material que você for fazer. Se for fazer uma ponteira de inox dessa aqui, eu acho que está na base de uns 500, 600 reais. Né, mano? Você vai achar. Mas é top, cara. Para quem curte para caramba barulho, para quem curte escape esportivo, os de inox é os melhores que tem, né, mano? Que é um bagulho que não vai estragar nunca e sempre vai manter o brilho, não enferruja. Então, é muito top, cara. Isso aqui vai ser eterno, cara. Acho que é 400 anos com inox dura, se eu não estiver enganado aí. Então, isso aqui nunca vai enferrujar, mano. Sempre vai permanecer assim, ó. Pensa que negócio top, né, rapaziada? É um negócio meio louco, mano. É caro, cara. Quem quer mexer no escape, fazer um escape preparadinho aí em inox, vocês sabem que o valorzinho, cara, é bem... É bem caro. Mas... Mas isso é louco, mano. Vale a pena aí. Para quem curte um escapezinho da hora aí. Quem quer fazer um projetinho diferenciado, partir para o inox é top, cara. Tudo bem que é mais caro, mano. Inox aí, tudo que você vai mexer em inox é caro. Mas... É diferente, cara. É diferente de outros tipos de materiais também, né? Ia ser da hora se... Tipo assim, você vai lá e manda fazer o cara... O escape inteiro de inox, sabe? Nossa, aí é top demais. Mas um escape... Vamos supor aí, do polo. Olha o Lancer. Top, hein, mano? Você é louco. Um escape inteiro aí, de um polo aí. Para fazer inteiro aí... Vixe, você vai gastar uns dois mil reais. Para fazer inteiro de inox. Se não for mais, hein, rapaziada. Estou chutando baixo ainda. Porque o inox deu uma subida no preço também. Subiu junto com a economia aí. Mano, você é louco. O bagulho está caro demais. Subiu tudo, aliás, né, velho. Mas é entre esses valores aí, rapaziada. Mas é top, cara. Top curto pra caramba. Acho que muitos vão falar... Pô, Garcia, você é louco, mano. Só fica falando de escape. Só fica gastando dinheiro em escape. Mano, eu gosto do bagulho, tá ligado? Então, mano, cada um tem um gosto. Um tem um gosto diferente. Outros gostam de carro. Outros gostam de moto. Outros gostam de... Sei lá, mano. É gosto, cara. Então tem o que se discute isso aí, velho. E o projetão vai vir, se Deus quiser. Vou lançar o projetão pesado. E em breve vai ter muita novidade aí sobre... Sobre isso. Sobre o escape. Né? Fique ligado, rapaziada. Fique ligado que... Os vidrião estão vindo pesados, filho. Ih, o carro está bem errando, rapaziada. Se liga. Se é louca, piada. E vai vir mais pesado ainda, mano. O projetão não para. E é isso aí, mano. Aí deixa nos comentários, rapaziada. Será que vai ficar bom? Será que vai ficar ruim? Será que vai ficar bom? O que vocês acham? Como vocês acham que vai ficar esse projeto aí? Então, eu espero o comentário de vocês aí. Quero ver. Estamos rumo a 16 mil inscritos para a gente colocar o escapezão aí no polo. Né? E, velho, vai brilhar, mano. O bagulhozão vai vir pesado. Esse aqui foi sonho. A gente conseguiu realizar. Cada coisa que a gente está conseguindo realizar, tem que estar trazendo no canal para vocês. Projeto que não para, né, mano? Para quem gosta de ver coisas diferentes aí no canal, quem não tem muita coragem de fazer no carro, né, mano? Eu acho que os vídeos vão motivar você a estar fazendo aí no seu carro. E vai ficar deixando top, mano. Do jeito que você sempre sonhou. E acabar perdendo medo, né, mano? De estar mexendo. Porque antes eu tinha muito medo também de mexer no meu carro. Mas hoje, cara. Hoje eu vejo aí que vale muito a pena, cara. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E, mano, deixa no comentário o que vocês acham, como que vai ficar. Vocês acham que vai ficar bom? Vocês acham que vai ficar ruim? Então é isso aí, mano. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.